Vamos começar com uma bela história? Pois bem, uma jovem inglesa deu a volta ao mundo a bordo de uma BMW R66, uma história de muito sofrimento que virou um livro. Olha só! Em 1982, a inglesa Elspeth Beard desbravou mais de 55 mil quilômetros mundo afora a bordo de uma BMW R66, sendo uma das primeiras mulheres inglesas a andar de moto ao redor do mundo. A bela e sofrida história da aventura de Elspeth Beard foi transformada em um livro de autobiografia Lone Rider. Na época da aventura, com 23 anos e estudante de arquitetura, Elspeth Beard trabalhou em um pub londrino para economizar dinheiro e custear sua aventura. Beard escolheu a BMW, pois sabia que a marca era confiável e tinha tudo o que precisava para enfrentar a sua empreitada. Começando por Nova York, a jornada de Beard tomou o rumo para o Canadá, depois México e seguiu para a América via Los Angeles. Lá embarcou em um navio com destino a Sidney, onde permaneceu por sete longos meses, partindo depois para Singapura. Na cidade, um contratempo que a desafiou a seguir seu caminho. Todos os seus pertences foram roubados, o que a forçou a permanecer no local. Apesar disso, a Ásia também brindou Beard com a oportunidade de passar pela Malásia, Bangkok, Mai e o Golden Triangle. Na Tailândia, a viajante contou com a ajuda de uma família humilde e solidária após sofrer outro acidente. Outras lembranças vivas na memória de Beard aconteceram quando ela precisou utilizar seu capacete como burka durante a passagem pelo Irã, pós-revolução de 1979, assim como quando atravessou a perigosa Rota da Morte na Iugoslávia. Beard, que tinha deixado a Inglaterra como uma jovem forte e saudável, passou a pesar apenas 41 quilos na Turquia, já na rota de volta para casa. Além de muito magra, enfrentou enfermidades e teve de lidar com a distância da família por um longo tempo. De volta a Londres, sua cidade natal, Beard somou mais de 55 mil quilômetros percorridos em três anos de pura adrenalina, resistência e resiliência. E é claro, recuperou a sua saúde e finalizou os estudos. Atualmente, a aventureira possui uma BMW R80GS Basic modelo 1998 e já teve uma BMW R1000GS. A simplicidade dos motores destes modelos foi a que a fascinou, além do fato de ser possível consertá-los sozinha. De acordo com Beard, o motor boxer não é complicado e também confiável, fazendo exatamente o que precisa fazer. Legenda Adriana Zanotto